Hoje, essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal irá discutir a instalação de uma usina de energia nuclear no município de Itacuruba, na região do sertão do São Francisco. Itacuruba era uma oásis de ilhas fluviais em uma das áreas mais férteis do sertão pernambucano, localizada na região onde o rio Pajeú encontra o rio São Francisco. Ali, por anos, plantou-se e se colheu de tudo. Esse cenário de prosperidade e fertilidade mudou drasticamente no final da década de 80, quando os moradores de Itacuruba precisaram ser reassentados para que ali fosse construída uma barragem da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, o que causou a inundação de ruas, casas e ilhas. A nova Itacuruba foi reerguida do zero a 10 quilômetros do rio São Francisco e a 11 quilômetros da rodovia mais próxima. O solo é pedregoso e inúmeras famílias viram desaparecer. Toda a sua subsistência que vinha do rio, as pessoas perderam as suas raízes e este fato impactou no modo de vida e na saúde dos itacurubenses. A cidade hoje possui uma das maiores taxas de suicídio do Brasil. Mais de duas décadas depois, Itacuruba voltou a ser o centro de discussão para a instalação de um outro megaprojeto do setor elétrico. Em 2011, a eletronuclear identificou na região o sítio ideal para a construção do que poderia ser a maior central de energia nuclear do Brasil. Todavia, após o desastre nuclear acontecido em Fukushima, no Japão, o projeto brasileiro foi engavetado. Ocorre que a atual e desastrosa gestão do presidente Jair Bolsonaro reavivou o debate e o governo está convencido a tocar o projeto. Com potência de mais de 6 gigawatts, esta usina teria mais do que o triplo da energia gerada em Angra 1 e 2 somadas. Em junho deste ano, o Procurador-Geral da República ajuizou várias ações no Supremo Tribunal Federal, questionando legislações estaduais que proíbem ou restringem a produção de energia nuclear. O Supremo já tem jurisprudência favorável à União contra Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Paraíba. Senhoras e senhores, a construção desta usina nuclear em Itacuruba causará danos irreversíveis à população. Já calejada pelos problemas sociais e problemas econômicos, advindos do reassentamento provocado pela construção da usina de Itaparica. E, claro, problemas ao meio ambiente, cujos riscos de acidentes ambientais advêm tanto da própria cadeia de produção de energia nuclear quanto do manejo, estocagem e despejo do lixo radioativo. Acertadamente, os legisladores estaduais de Pernambuco previram na Constituição Estadual que usinas nucleares só poderão ser construídas em território pernambucano quando se esgotar toda a capacidade de produção de energia hidrelétrica e oriunda de outras fontes, como o sol e o vento, dos quais nossa região é extremamente rica. Pernambuco é um dos maiores produtores de energia eólica no Brasil. Senhoras convidadas, senhores convidados, não é possível que depois de tantos anos e de tantos eventos adversos, ainda não aprendemos que com o meio ambiente não se brinca. Com a vida das pessoas não se brinca. Catástrofes nucleares podem ocorrer de forma inesperada, seja por ação da natureza, seja pelo mal funcionamento de um componente da usina. A catástrofe de Chernobyl cobriu toda a Europa. Mais de 70 mil moradores que residiam proximamente à usina deixaram para sempre seus lares. A água radioativa que vazou das usinas de Fukushima chegou à outra margem do Pacífico. 300 mil moradores foram evacuados da região. Outra população demasiadamente afetada por esta loucura radioativa são os povos tradicionais da região de Itacuruba. Povos que até hoje não tiveram suas áreas demarcadas e que poderão enfrentar restrições para se deslocar em suas terras. Povos que já tiveram de se ressignificar, porque outrora foram expulsos de suas terras para a construção das barragens da Chesse. Povos que foram fortemente afetados com as obras da transposição do Rio São Francisco. Agora, estes povos têm que enfrentar mais uma ameaça, talvez a maior de todas, que é a construção desta usina nuclear. É uma obra que vai impactar mais uma vez nos costumes e na cultura destas pessoas. O desastroso governo de Jair Bolsonaro está levando o nosso Brasil para mais um vexame internacional. está indo na contramão de tudo aquilo que o resto do mundo está fazendo no que se refere à geração de energia. O relatório anual de 2020 sobre a indústria nuclear no mundo aponta que fontes renováveis de energia, como a solar, a eólica e a biomassa, geraram no ano passado, no ano de 2019, mais eletricidade do que as usinas nucleares pela primeira vez na história. Houve ainda queda no número de usinas em operação no mundo, de 438 em 2019 para 408 em 2020. Esse governo falido, despreparado, que certamente será rechaçado nas próximas eleições, reacende a ideia que adormece há 10 anos e que assim deveria permanecer. Uma discussão que não seguiu, porque na época aprendemos, o mais difícil com o desastre de Fukushima, que a era da energia nuclear não deveria prosperar, que havíamos chegado no momento de buscarmos outras fontes de energia. No entanto, como se não bastassem todas as vergonhas que o Brasil tem passado nessa gestão, estamos entre os países que insistem na construção de usinas nucleares, ao invés de investir na geração de energia limpa. Será que o lobby da indústria nuclear internacional irá vencer a vontade de um povo que já sofreu com tantas ações intempestivas do Estado? Obrigado. 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 Obrigado.